Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado também pelo seu carinho, Ederson Sarmento e todo o povo do Facebook E é claro, você que está assistindo pelo canal 10.1 Alô, meu povo do São Raimundo, um grande abraço para a Dona Joana e para o Renan Santos Agora vem cá comigo que tem denúncia no nosso WhatsApp Bom dia, Luiz Tem muito detento do Semiaberto circulando livremente no centro de Manaus com tornozeleiras eletrônicas Quer dar medo e dar... Rapaz, que dá medo eu acho, né? Que dá medo eles assaltarem no centro Eles são usuários de drogas Não se regeneram É falta de policiamento no centro de Manaus Ali no calçadão do colégio militar Tem pedestre, eu acho É pedestal, é? Que não serve para nada Tinha um cara que queria derrubar domingo Ele deveria estar drogado Rasgou todo o plástico da polícia E denunciaram E foi detido, levado para o DIP Rapaz Umas pessoas... Meu Deus Que situação, meu povo Olha só Tá carregando wi-fi? Tá carregando wi-fi? É para ter internet? Eu só acho Porque... Minha gente Essa é a opinião aqui do Luiz Se tiver alguém que me explique Porque até hoje Eu não sei para que que serve Essa tal de tornozeleira eletrônica Não inibe o camarada de assaltar Não inibe o camarada de estuprar Não inibe o camarada de cometer Qualquer ação criminosa Não Não adianta Não vem dizer para mim Que quando o camarada tiver com uma arma na mão Ou com uma faca para assaltar alguém O camarada vai ser eletrocutado Porque não tem isso Não tem isso Né? Não tem isso E aí O que é mais interessante É que quem paga isso Somos eu E você que está aí do outro lado Uma tornozeleira dessa Chega a quase 500 reais Do nosso bolso Isso mesmo Quase 500 reais Do nosso bolso Para um vagabundo desse Está atuando aqui na cidade Está atuando no interior do estado Pondo em risco a vida de pessoas Que realmente São úteis São úteis porque são pessoas que trabalham Pagam seu imposto Coloca comida dentro de casa E aí o vagabundo Não pode mostrar a cara Se for maltratado É liberado em audiência de custódia Quando chega no presídio Precisa de lanchinho É Precisa de colchão E ainda tem gente Que protege Que protege Que situação 10 e 37 Meu povo E olha só Cadê meu diretor? Então nós vamos para onde agora? Me diga para onde eu vou Para onde é que eu vou? Ah Para esse caso aqui? Então olha só você aí de casa É um homem de 28 anos Foi atingido com Quatro Um Dois Três Quatro disparos De arma de fogo Na noite desta última terça-feira Lá na zona sul da capital Quem traz os detalhes É ela Nossa querida Babi Na tela do Namira De acordo com informações de familiares O Fabrício Bezerra Neves Estava na esquina de casa Na rua Nogueira No bairro Japim Zona sul de Manaus Quando ele foi surpreendido Por dois homens Que já chegaram atirando Eles atingiram Quatro tiros em Fabrício Foram quatro tiros Pelo corpo O Fabrício Ele foi logo socorrido Foi levado para o hospital E pronto-socorro 28 de agosto Esses dois homens Eles fugiram Logo depois que atiraram Sem serem identificados Por isso que a polícia civil Investiga o caso Para tentar descobrir Quem são os autores Dessa tentativa de homicídio Volto com você Com certeza Agora fica em cargo Da delegacia de homicídio e sequestro Que precisa sim Elucidar este caso Agora vem cá comigo Um homem Espancou Um ladrão Lá no terminal 3 Lá na cidade nova Sabe por quê? Não era porque ele estava pedindo Para estudar não Não era porque ele estava Pedindo trabalho não Era porque ele estava Tentando Assaltar Este cidadão Só que ele não teve sorte Porque quando ele foi Assaltar o cidadão Revidou E meteu O cacete No camarada Você vai ter acesso A essa matéria Com ele Levando ele modesto Homem de sapato azul Aqui na tela Dona Mira Presta atenção Nessa história Esta pessoa Que está aqui Mostra a facada Consegui Pedro Paulo a facada Levou uma facada Por pouco Não furou o pulmão Está com 10 dias Mas ele não veio E não foi Nenhuma delegacia Prestar queixa O caso aconteceu Que no terminal 3 Da cidade nova Ele desceu do ônibus Quando o camarada chegou E queria patolar O telefone dele Eu não vou identificar Onde ele nasceu De onde ele é E se bem que ele falando Não dá nem para saber De onde ele é Sou de Manaus Sou de Manaus É aparente É Nasci em Manaus E como foi O que aconteceu aí Aí eu Cheguei no terminal Para me ir embora Para casa E me assaltaram Meu celular Quero que foi assaltar O teu celular É Eu dei uma surra nele Fez o que? Surra nele Uma surra? É Nunca nele Para prender Roubar Paraí-se Mais um nesse E aí? Eu vejo o bandido Roubar um homem Eu dou porrada nele De novo Posso morrer, mano Meteu-lhe a porrada No cara? Mete a porrada E aí foi para o hospital Depois? Foi lá no Posto O cara te furou? Furou Não está vindo aqui furado? Eu só estou cego Por acaso Eu estou vindo Mas furado Ei, me diz uma coisa E o telefone? Ah? O telefone eu Eu joguei ao pedrinho Nem que pararia O meu celular foi Mas não levou? Não levou Quase que tu morre Mas morre não Não morre não Tu quebrou ele de porrada? Na porrada nele Só de boxe nele Hã? Só de boxe Que boxe? É Eu tenho Sim Dez meios boxe Tu tacou Uma porrada no cara? É Eu atago de novo E me roubar E tu não derresteu a queixa não? Não, eu nada O que eu vou fazer O que eu não vou fazer Aí Não vão fazer nada Aí quebraram Eu quebrei a cara dele Tudinho Posso quebrar mais um de novo Não só daqui não Só moro lá no Tá certo As imagens são de Pedro Paulo Reportagem Vandalei Modesto Um dos sapatos Um para o programa Na Mira A população Tá assim Tá descontrolado O que tiver pela frente Vai tacar A porrada do vagabundo Deixa eu deixar isso daqui Senão o pessoal Vai ficar chateado comigo A população Não aguenta mais Os camaradas Não aguentam mais O pai de família O estudante Quem utiliza o transporte público Quem tem que sair de casa Para trabalhar Em outro lugar Se deslocar Ainda mais pra longe Aí meu amigo Que tem que pegar Terminal de acesso Ninguém aguenta mais O camarada é assaltado Na calçada de casa O camarada é assaltado Na rua de casa O camarada é assaltado Num terminal O camarada é assaltado Dentro do transporte público O camarada é assaltado Dentro do trabalho Ninguém aguenta mais Meu amigo É por isso É por isso Aí se o caboclo é preso Vem a legislação E ajuda o vagabundo E ajuda o vagabundo Nós já noticiamos Aqui no programa Na Mira Camarados que foram Soltos Depois de ter comprovado O exame de conjunção Carnal Que havia estuprado Criança e adolescente Nós já vimos casos aqui Do camarada Que tem imagem de segurança O caboclo sendo preso Porque estava assaltando Pôs em risco A vida de um cidadão E foi solto Nós temos aqui Informação De que o ex-presidente Roubou o Brasil E foi solto Meu amigo Esse é o Brasil Esse é o Brasil Esse é o Amazonas Essa É a nossa legislação Leote É o que está acontecendo Hoje E aí o pessoal Quer Quer Que a população Tenha controle Quer que o pai de família Tenha controle Ah não Mas o senhor não pode reagir Porque o senhor pode Pode acabar morrendo Ah não O senhor não pode reagir Isso daí é contra a lei Porque o senhor pode Acabar morrendo Vai morrer por causa do celular Gente É claro que eu não vou aconselhar O cidadão a reagir a assalto Mas eu também meu amigo Não vou me meter Quando ele quiser Revidar aquilo que o assaltante Está fazendo com ele Ainda mais se o assaltante Não tiver armado Meu amigo Ninguém aguenta mais Tá certo? 10h43 Olha só E na madrugada Desta quarta-feira A equipe da Força Tática Realizou uma incursão Lá no Beco São Francisco No bairro do Educandos E se deparou Com vários indivíduos reunidos Sim Só que não era célula Não era vigília Eles estavam ali Prontos Para fazer o mal Ao avistarem a equipe Se aproximaram ali Os camaradas Tentaram pegar o beco Um deles foi visto Portando uma arma de fogo E correu para dentro De uma residência Aí é claro Os policiais Que não são bobo Nem nada Foram até a residência Fizeram acompanhamento Com a permissão Da moradora da residência Que estava no local Entraram lá E fizeram a detenção Do suspeito Que foi realizada Em um quarto Enquanto ele tentava fugir Ali pela janela Durante a busca pessoal Lá Revistaram o caboclo Pegaram tudo lá nele Foi encontrada Uma arma de fogo De uso restrito Olha o detalhe De uso restrito Da nossa polícia Pelo amor de Deus Estava em posse De um vagabundo E aí os policiais Entrando lá Para revistar a casa No banheiro Foi encontrada Substância de supostamente Pasta base de cocaína Uma quantia em dinheiro Balança de precisão Que não era Para trabalho de química Mas era para fazer Produto químico E um carregador extra Vazio da mesma pistola Que estava em posse Do vagabundo E aí Os policiais foram lá Conversaram com ele Aquela conversa simples E o suspeito Já detido Sobre os materiais ilícitos Ele confessou Que traficava E olha só o detalhe Ricardinho Tira a trilha sonora Olha o detalhe Sobe uma trilha de emoção Trilha de emoção O vagabundo Disse que estava Em posse da arma Para proteger a vida dele É porque Manal está perigosa Aí para ele se proteger Para não acontecer Nada de ruim com ele Ele andava com uma arma Que história triste Maravilhosa A gente tem que se sensibilizar Com um bandido A gente tem que se sensibilizar Com um vagabundo Que fica em posse De máscaras como essa Para esconder a identidade Enquanto está praticando assalto Nós temos que ter dó Temos que ser sensíveis Sim, sensíveis Aos criminosos Poxa vida Estava com uma arma Para se proteger Era só para isso O vagabundo Foi encaminhado Para o primeiro jeep E lá foi preso E agora está A disposição da justiça Medo Porque está à disposição Da justiça Esse é o meu medo Meu povo Vou para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Ais Ais Coloca-te!